Spoiler! Este vídeo está em inglês e português. Fala galera, o vídeo de hoje vai ser em inglês e português porque meus filhos querem fazer perguntas para mim aleatórias e ver quais são minhas respostas. meus filhos querem me responder algumas perguntas e eu quero ouvir qual é a resposta que eu vou fazer. Aqui está, estou esperando o meu... depois do meu jingle, agora! Mas primeiro, não esqueça de seguir-me e se inscrever no meu canal. Deixe seu like! Claro que isso ajuda a aumentar nosso canal. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E claro, isso ajuda o nosso trabalho e o nosso canal crescer pouquinho a pouquinho. Agora, vamos às perguntas. E agora, vamos às perguntas. Aqui vamos. Rafael tem que ir primeiro. Rafael quer fazer as primeiras. Você nunca roubeu um carro? Vocês? Vocês... 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 Vocês ouviram o que esse cara está falando? Oh Deus! Oh Deus! Para quem não entendeu em português, ele perguntou se eu já roubei um carro. Claro que não! Claro que não! A próxima! Marcela! Você nunca mentiu para os seus filhos? Não! Para quem não entendeu, é se eu já menti para meus filhos? Não! E a resposta é... Não! 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 Não é suficiente! Rafael? Você nunca desenhou uma boa foto? A pergunta dele foi se eu já desenhei um... já fiz um bom desenho, uma coisa legal. E a resposta é... Não! Não! Eu não desenho bem, nunca fiz um desenho bom. É o seu tempo. Vá para o frente. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Você nunca ensinou para os seus filhos roubar um carro? Mano! Ela perguntou se eu já falei para os meus filhos roubar um carro. Claro que não! Claro que não! Claro que não! É claro que não! Ok! Você é fã do ZHC? Que tipo é? Oh meu Deus! Ok! Se eu não te mostrar isso ontem... Eu acho que você não sabia! O youtuber que eu estava assistindo... ZHC... Para vocês que sabem ZHC... Bom! O Rafael fez esse desenho ontem... Meu filho estava desenhando esse aqui ontem... E eu não sei qual é esse... Mas eu disse que... É um... Um bom desenho. Ele é um youtuber que faz desenhos loucos... Que dá muito dinheiro para os estudos, as empresas... Que customiza essas coisas para as pessoas. Sim! Mas eu nunca... Ou não... Ou não... Ou não... Ou não... Ele estava explicando para vocês que é um youtuber... Que faz algumas coisas doidas... Desenho e tal... E eu falei que não! Porque eu nunca... Nem ouvi falar e nem vi esse canal! Mas é um bom... Uma boa dica aí para a gente... De repente assistir e conhecer um pouquinho um canal diferente né? Próxima pergunta! Próxima pergunta! Ok! Se você pudesse eliminar qualquer youtuber do mundo... Quem seria? Se eu quisesse eliminar um youtuber... Qualquer youtuber do mundo... Qual que seria? Eu falei que eu nunca tinha mentido para meus filhos né? Não dá para mentir agora! Mas... Eu falei que eu nunca tinha mentido para meus filhos né? E... Eu não faço isso agora! Mas... Se... Eu não sei... Eu nunca... Estava pensando em... Eliminar alguma coisa... Ou... Eliminar alguma coisa... Eliminar alguma coisa... Deixa eu te contar o top 5 que muitas pessoas tentam eliminar... DUDE PERFECT! Ele é meio louco! Unespeakable! Às vezes... Preston! Não! Eu nunca eliminei ninguém! Algumas pessoas falam ruim sobre Mr. Least! Eu... 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 porque eu realmente... eu não quero alguém pensar sobre isso para mim, sabe o que eu quero dizer? Eu não quero alguém pensar que eu preciso deletar esse canal porque eu não gosto desse cara, ou que eu não gosto de algo que eu faço, e sobre isso eu não acho o mesmo para ninguém. Eu expliquei para ele que ele perguntou se eu queria eliminar alguém, algum YouTube, deletar algum canal, etc. Eu falei que eu jamais libertaria, deletaria, porque acho que todo mundo tem o direito de falar o que pensa, todo mundo tem o direito de falar o que sente, de expressar, de gravar o que quiser, e o mais legal é você poder fazer isso. E eu não gostaria que ninguém olhasse para o meu canal e falasse assim, pô, quero deletar esse cara aí, chato, esse gordinho. Então, já por isso eu falo que não. Ok, próxima pergunta. Se você pudesse gravar qualquer 24 horas de vídeo em qualquer loja, que loja você escolheria? Se eu pudesse gravar um vídeo em qualquer loja por 24 horas, ficar dentro de uma loja por 24 horas, que loja que eu escolheria? Boa pergunta. Talvez você conhece qual é a história, porque eu ouvi você fazendo isso. E, claro, é Walmart. Eu amo Walmart. Se eu pudesse gravar qualquer lugar, eu iria para o Best Buy. Best Buy? Porque eles tem o PS5, você pode ir para o PS5. Eu sei, mas Walmart tem o PS5 e tem comida. E no Best Buy eu vou ficar hungry. Oh, eu não tenho nada a comer. Eu acho que eu vou comer uma TV. Eu falei que ele escolheria, claro, Walmart. Porque ele sabe ver os gostos. Ele falou da Best Buy. Eu falei, eu não escolheria a Best Buy porque não tem nada para comer, senão... E vamos para a próxima pergunta. Ok. Se você pudesse escolher... Aham. Se você pudesse gravar o dia... Com um hotel de 1-star... Um hotel... Entre um hotel de 5-star... Mas tem um erro. No hotel de 5-star... Você teria que estar em um ano por um ano. Eu quero ficar em um ano? Não, você tem que ficar em um hotel de 5-star. Ah, eu entendi. Não há um metropolitan marco. Não há umérica. Um portuguente. Ah, eu entendi. Uma outra pénata. É. Encherenta. Se que esse pedo é... Você do not videos... Ou seja? No mira, hotel which has pool and all that stuff. Se eu quero ficar um ano no hotel, e com piscina sozinho. But the one star hotel is in the middle of the ocean and you can have your loved ones. Is another one you say? Yes, but it's in the middle of the ocean. So the catch is, if you choose one wrong, there might be sharks. The other one, the five star might have mosquitoes. Yeah, but I can pass the repellent. And I choose, of course, five stars hotel. It's clear that I go to the hotel five stars. Just because of mosquitoes, I pass repellent. In the middle of the island, in a isolated island, there's a bear. So you can't go to the water. You'd be on the island. So, no. I go to the hotel five stars. Good. My next question would be, if you could spend a day, what an entire YouTuber, what YouTuber would that be? It has to be a famous one. Besides yourself, me. He said that if I could spend a day, how long would I spend a day? I'd say a whole entire day. 24 hours. For that person. To spend a day with a YouTuber, what a YouTuber would I choose? But it cannot be me or you. I definitely, guys, I think that I would choose to understand a little bit of the logistics of how a person makes Mr. Beast. And, in English, my choice is Mr. Beast, because I want to know what he'd do in his videos, and understand a little bit more about his job, because it's so awesome, his productions. Every video has something interesting, and this, all people in the world want to watch his videos. Every time he launches one video, a lot of people goes, there is a million people, a lot of subscribers. subscribers. Of course, he's the biggest channel in the YouTube, and I think I really deserve one day with him. Now, Rafael will only do the last two questions. We'll finish the video. The last two questions right now, Rafael, do to me, and we will finish this video. Okay, the first question. Would you rather be trapped with a shark in the middle of the ocean? or have a spider climbing in your back? Gosh, never. Anyone? You gotta pick one. No, I don't want anyone. I prefer to stay in my bed, in my comfort, in my house. I wonder if I wanted to choose to be trapped in the ocean with a lot of shark in my head. I'm afraid of shark. My son knows. Of course, I won't choose the shark. If I had to choose something, I'd pick sharks. I'll take my chance with the sharks. But I also did not tell you. The spiders are not venomous. So I got you. No. Pass. Pass? Alright, fine. The final question is the most juiciest I've ever seen. The last question I've changed. I will do the question for him. Waiting for it. The last question I've changed. Who's going to do the question? I'm for my son. Let's see what's going to be his answer. The question is... thinking a lot. To answer this with me. What is the right to call? Futebol? Or soccer? What is the right thing? That is so simple. What is this right? I asked him. What is the right thing to say? Futebol? Or soccer? Like the Americans who say it? Let's see his answer. Football. Football. Exactly. Why? Because the Americans invented this American football. And they called football soccer. Exactly. It's what I'm thinking the same. And all of the parts of the world think the same. It's football. Football is football. What the American guys say is football. It's not football. It's American football. It's like the Americans destroyed soccer history. Like the Europeans, Africans... South America. South America. South Americans are all like... The Mexicans are like... What is soccer? Exactly. And like I've watched a video once. This soccer... There was a guy that said... We're watching football. The other guy that's American... He came with the Dolphin from Miami. And I'm like... What is... And then they said it's football. And then the American just said... It's soccer. This is an interesting question. And for you... Is soccer or football? Tell me in the comments. Leave your like. Share this video. See you next week. Next week? No. Tomorrow. Bye. Boom. Well there. Yahoo. OK. Good night.